Quando a luz dos olhos meus Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larararão Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus Que frio que me dá O encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos teus Que a luz dos olhos meus Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar O que é isso? 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 O que é isso?